E aí pessoal, mais uma gameplay modo cooperativo jogando com Artanis no mapa Oblivion Express E agora estou no level 65 Acho que já cheguei a jogar esse mapa Mas resumindo é, vai ter mais ou menos 9 ondas de trens levando cargas valiosas E o seu objetivo é impedir que esses trens cheguem a seu destino final Então você tem que destruir esses trens nesse meio tempo E enquanto você faz as suas missões, é lógico que vai começar a vir vários ataques inimigos Então assim não tem tanto mistério Antigamente até que conseguia, com o Protoss, destruir toda a base inimiga Toda Mas só que, acho que pelo último upgrade, update que eles fizeram no Starcraft Essa missão inclusive está um pouco mais difícil, inclusive no modo normal O que está acontecendo? É que toda vez que você destrói a base inimiga, do nada o cara ressurge com novas estruturas Então mesmo que você vá assim na base inimiga, você volta depois de uns 5 ou 10 minutos Não, depois de uns 5 ou 5 minutos está tudo de novo, a base inteira Então acho que essa é talvez um pouco dificuldade de estar fazendo esse mapa Antigamente eu conseguia fazer uma boa, mas só que ultimamente eu tenho visto um pouco mais de dificuldade nesse mapa É lógico que o objetivo é você destruir os trens Então se você fazer somente o objetivo principal, você consegue fazer até que tranquilamente Mas só que, como vocês sabem que eu adoro matar, fazer a limpa na base inimiga Talvez nesse mapa seja um pouco mais difícil Tem um pouco de dificuldade Então já vou fazendo algumas estruturas iniciais Coloco 3 gateway Para fazer uma certa quantidade de soldados Mas depois que eles fizeram, dificultaram um pouco mais esse mapa Talvez é recomendável você fazer, ao invés de 3, fazer 4 gateway Para você ter uma produção maior de soldados Mas vamos tentar, pelo menos nesse caso, fazer 3 Pelo menos para poder soltar alguns realotes Colocar alguns canhões de defesa Que também é importante para segurar o ataque Eu vou colocar algumas defesas aqui na entrada Que geralmente ele vem bastante O que mais eu posso fazer? Mais um canhão Então, esse layout que eu tenho utilizado Tem me servido bastante Então, para quem for jogar no modo cooperativo Eu recomendo utilizar esse layout E é bom também na expansão você fazer Algumas defesas Porque Começa a vir vários ataques inimigos Então é recomendável você fazer isso E outra coisa também é que Quando o seu parceiro é o herói Tyrus Geralmente você não consegue ter muito suporte dele Porque Aquele personagem não é assim Troca assim de quantidade É aqueles alguns Mais ou menos de 4 a 5 heróis que conseguem Fazer a missão né Então não é uma tropa assim tão forte Então Pode ter certeza que quando você tiver o Tyrus Como o seu companheiro Você vai ter que segurar o mapa Tudo sozinho Ou praticamente Um 70, 80% Aí vocês vão ver que Eu não tive assim Tanto suporte né Dele Tanto é que Demorou E eu não consegui Fazer a limpa totalmente Da base inimiga né Bom o primeiro trem assim Não é Não é tão difícil Ele até que morre com uma certa Facilidade Então A primeira onda você consegue fazer Numa boa Acredito eu né Nossa Deixa eu Usar o especial aqui Porque não Não tá dando certo E tá vindo um ataque lá embaixo Então Deixa eu fazer alguns soldados Viu como é bom você fazer Alguns canhões Próximo a sua base Porque Veio assim Algumas Algumas naves Aéreas Então é bom você ter Alguns canhões Pra colocar Como defesa Na sua base Focar um pouco aqui Na minha expansão Tá vindo mais Ataque inimigo Pela parte esquerda né Mas vou deixar Pro meu companheiro Segurar Porque Mano Não dá né Deixa eu desenvolver Um pouco Aí eu faço aqui Um pylon E eu Recheio assim De alguns canhões Então Deixa eu primeiro Farmar um pouco Mais de mineral Fazer starport E Tentar tirar o tempeste Mais rápido possível É fácil Mais uma estrutura Que Melhora as habilidades Do Zéalot E dos Dragon Então É bom você fazer isso Aí já tá vindo A segunda leva Colocar Energizada Essa parte E soltar Alguns soldados Ai caramba Tá demorando Vou fazer alguns Coins aqui Na entrada Porque Já que eu sei Que vai vir Ataque Fazer alguns Upgrades De arma Ó O Artanis Até que tem Alguns Muito Dos upgrades Pra fazer Mas Vale a pena Porque Fortalece Bastante As tropas O Artanis Ai caramba Bom a segunda leva Também Não tem tanta dificuldade Mas a partir Da terceira Começa Ficar um pouco Mais complicado Ai vou fazer Alguns canhões Próximos Ao Nexus Isso se tiver Dinheiro Porque Agora ainda Tô falido Mais ataques Deixa eu trazer Aqui minhas tropas Bom já fiz Todas as estruturas Que eu preciso Inicialmente Aê Defesa Ok E meu companheiro Ele tá tentando Destruir uma base Lá embaixo Mas eu acho Que ele não vai conseguir Não Deixa o primeiro Evoluir Antes de Poder Destruir A base Inimiga Upgrade Do Observer E do Imortal Oh o cara O cara soltei Especial Legal Que beleza Aí de cara Vem também Um trem Expresso Lá embaixo Então isso Então isso aqui É uma missão Opcional Mas vale a pena Você fazer isso Aí já comprei A minha nave Poderosa O Mato Empest Aí se eu fazer Um pouco mais Dessas naves Acho que consigo Atacar o inimigo Fiz duas Até que a terceira onda Não teve assim tanta dificuldade Ok Get on the ship You numbskull Welcome Vamos lá Companies coming to our base And they do not look too happy Upgrade complete You seek our aid You have not enough minerals Engaging foam Bom Consegui segurar aqui Ó Vocês veem que eles começam a avançar Né Então Se você não começar a atacar A partir da terceira onda Os caras ficam muito fortes Então Acho que vou Vou atacar eles Agora Acho que ainda Com as minhas tropas Eu consigo Fazer mais quatro 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 peão Nós procuramos Não há maior glória Do que a Bap Nós Empracamos Você procurou A nossa ajuda Você procurou A nossa ajuda Bom Vou deixar o trem de cima Né Pro meu companheiro E eu foco no trem de baixo Deixa eu fazer uns Alguns canhões Fazer um canhão aqui Eu vou fazer Dois Duas Stargate Pra ter uma produção Maior Das Das minhas Não tem festa Ih Tá escapando Caramba Caramba Bom Mais um já foi Já começa a vir ataque Né Minha luz Minha luz Lá Eu embargo Você procurou A nossa ajuda Nós mantemos o poder. essa parte da frente e soltar alguns ela quer saber o trem o trem de baixo eu vou deixar para o meu colega aí aqui na parte do meio assim na parte da esquerda tem a base inimiga então deixa fazer a limpa dessa parte e soltar o especial do solar aí nossa eu adoro esse especial a filha e fez a limpa né na base inimiga é forte pra caramba e aí o que ele consegue dar conta é e aí e não sou simples eu invidisse o rato do templário Você procura a nossa ajuda? Considem-se a nossa ajuda. Deixa eu ir aqui na parte de baixo. Não há grande ação. Os seus alunos estão em batalha. Engajando-se. Também tem a base inimiga. Você não tem o suficiente mineral. E não é só essa parte que tem inimigo. Tem na parte da direita. A parte da direita é um pouco mais difícil. Porque quando você consegue desenvolver uma certa quantidade de tropas. Meio que termina a rodada de trens. O tempo aqui é bem escasso para você fazer a limpa da base inimiga. Mas pelo menos a parte inferior. O meu colega já fez a limpa. Está vindo ataque na minha base. Caramba! Nossa! Já está vindo nave forte. 4,5 ainda. Ah, mano. Deixa eu usar o escudo. Até chegar minhas tropas. Caramba, mano. Seus alunos estão em batalha. Seus alunos estão em batalha. Seus alunos estão em batalha. Você requeram mais de energia. E a força de combater a força. E a força de combater a força. Não há militares. Bom, deu tempo de segurar. Eu vou destruir o trem de cima. E eu já parto para ataque na base inimiga que está na parte da direita. Então, quase as últimas ondas. Você vai ver que é complicado, né? Já vem com escolta e inimigo bem... Até que... Forte. Objetivo principal destruído. Claro que eu espero que eles disseram seus adeus. Será que eu consigo fazer a limpa, né? Da base inimiga? Vamos ver, né? Deixa eu primeiro destruir esse objetivo secundário. E eu vou lá atacar. E aí, terminamos o bônus objective. E destruir essa parte da base inimiga. Tá vindo ataque, mas que se dane. Vou deixar para o meu colega. E eu já atingi o máximo de capacidade. O Supra Sumo, né? Do Artanis. Aí, depois de destruir isso aí, vamos subir. Seja bem. Vão subir. Seja bem. 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 A sua casa deve estar em uma Você vai me dizer duas vezes como é o inimigo. Destruímos quase 99%. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.